Então, assim, eu só pontuei e, ao contrário da senhora, eu aprendo todo dia. E eu gosto de aprender. Certo. Onde que elas não estão compatíveis com a PPA? Posso falar, vereadora? Posso falar? Sempre com a V. Excelência, se quiser. Eu vou ensinar a você, gente. Eu não quero aprender absolutamente nada com a V. Excelência, até porque isso aqui é uma casa onde a gente deve debater projetos para a população. Aí você propôs a anulação de quanto, vereadora? Na LDO? Vereadora, no momento em que eu apresentei as minhas emendas foi quando eu estava ali na tribuna. Não, mas eu estou te perguntando, senhor. Agora estamos decidindo sobre se o expressivo será ou não a todas. Não, eu estou perguntando quanto vai ser anulado. Para responder a sua pergunta, eu preciso ficar nervosa, não. A gente está dialogando. Não, eu não estou nervosa. Nem um pouco nervosa. Então, a gente vai ter a LDO. Com isso, eu vou chegar lá e vou falar assim, mas cadê ele que não está aqui? Vereadora, mas elas estão compatíveis às três, vereadora, às três. Está compatível às três. Mas está compatível aonde as três? Se vocês não apresentaram as três, vocês só apresentaram no projeto de lei. Posso falar? Entendeu? Vereadora, só um minuto, eu não terminei ainda. Depois não me deixei, eu ia falar. Não, eu estou na minha questão de ordem. Depois que eu vou terminar, posso ser... Entendeu? Então, assim, é só para a gente pontuar. Vereadora, a senhora consegue mostrar para a gente aonde não está compatível? Era essa a minha pergunta. Eu acho que é o contrário. É você que tem que mostrar para mim que está compatível. Eu estou aqui para isso. Eles estão aqui para isso. Vereadora, a emenda foi apresentada. Eu não vou ensinar a vocês. Eu não quero aprender absolutamente nada com a vossa excelência, até porque isso aqui é uma casa onde a gente deve debater projetos para a população. Eu não estou aqui para aprender, eu estou aqui para defender a população. A gente apresentou as emendas, vossa excelência apreciou, certo? Onde que elas não estão compatíveis com a PPA? Posso falar, vereadora? Posso falar? Sempre que você nem quiser. Eu não apreciei, até porque vocês entregaram. Em cima da hora, a senhora nem entregou. Então, a senhora eu nem sei. Então, mas não me entregaram. Então, assim, eu só pontuei e, ao contrário da senhora, eu aprendo todo dia. E eu gosto de aprender. Todas as vezes que vocês trazem coisa nova, eu estudo para ver se eu estou certa ou errada. E se eu estiver errada, a gente conserta. Com certeza, vereadora. Então, já que aqui é uma casa de debate e os vereadores não estão entrando em um entendimento, eu gostaria, não sei se os outros vereadores gostariam, que a procuradoria dessa casa emitisse um parecer sobre as emendas apresentadas, se elas podem ou não ser colocadas em votação. É um pedido da vereadora Gabriela. E, se os outros vereadores quiserem bem, se não, não é bem. Posso fazer outra questão de ordem? Pois não. Até para responder? Eu falei que eu não ia fazer, até porque isso são prova deles. Mas o corpo técnico já me trouxe, então a gente mostra. Ela está pedindo para a gente fazer uma supressão nas finanças da prefeitura. A gente tem, no nosso demonstrativo da LOA, R$ 23,493 milhões. Aí você propôs a anulação de quanto, vereadora, na LDO? Vereadora, o momento em que eu presentei as minhas emendas foi quando eu estava ali na tribuna. Não, mas eu estou te perguntando, se eu agora te responder. Agora estamos decidindo sobre se o expressão será ou não vai ser anulado. Não, eu estou perguntando quanto vai ser anulado. Para responder a sua pergunta, o professor está nervoso, não. A gente está dialogando. Não, eu não estou nervosa, nem um pouco nervosa. Então, aí você foi lá e anulou na LDO. Ela vai estar compatível com a nossa LOA? Ela vai estar menor que a nossa LOA. Então, ela não está compatível.